William Bonner compartilhou nas redes sociais que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O jornalista postou uma foto do momento em seu Instagram nesta segunda-feira, 7 de junho de 2021, e revelou que está se sentindo cansado. Abre aspas. Primeira dose hoje. Estou me sentindo meio cansado. E também entristecido por saber que a fila ainda é tão longa e tão lenta. É inconformado, porque não era para ter sido assim. Sou grato a esses profissionais, todos envolvidos na campanha de vacinação. Foi nos ombros deles que puseram a tarefa de correr contra o tempo pela proteção de milhões de vidas. Os brasileiros devem muito a cada um desses heróis. E ao SUS, que sobrevive como um gigante a tantas incompetências e irresponsabilidades criminosas. Fecha aspas. Postou o apresentador do Jornal Nacional em sua página no Instagram.